Aí nós estamos acompanhando no povoado de sementeira manifestação pedindo água na região. Moradores informam que há mais de 30 dias não chega uma gota de água nas torneiras. Pneus queimados, galhos de árvores e a presença também já da polícia militar para conter os ânimos dos manifestantes. Aqui a L115 nos dois sentidos, sentido Palmeira dos Índios e também quem segue no sentido Arapiraca, mais de um quilômetro de congestionamento no local.